A gente conversa agora com o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats. Piren Leitão está aqui com a gente, participa também dessa conversa. Muito obrigada, presidente, pela sua participação aqui no Globo News Mais com a gente. Obrigado a você, Marina, Miriam também, um prazer estar com vocês. Feliz Ano Novo para todos e todas que acompanham a Globo News. Parabéns pelo trabalho do ano todo. Feliz Ano Novo para você também. A gente queria começar perguntando o seguinte, há uma pressão, agora com essa questão do diesel, ficou tudo meio que pacificado porque a Petrobras teve esse papel importante, né? Essa redução no preço do combustível ali quando o governo vai voltar a reonerar. Então não teve impacto para o consumidor, terminamos em lua de mel. Mas há muita cobrança política em cima da redução dos preços dos combustíveis. E até hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre isso, o preço das passagens aéreas. E eu sei que há muita pressão também em cima da Petrobras para diminuir o preço do querosene de aviação. Então eu queria que o senhor falasse um pouco dessa perspectiva, como é que está esse tipo de pressão batendo a sua porta aí. Tá, vamos aproveitar para fazer um panoramazinho geral do que é que aconteceu. No diesel nós tivemos nove ajustes. Lembrando que no primeiro ano da PPI, lá em 2017 ou 2018, nós tivemos 118 ajustes ao longo do ano. Esse ano tivemos nove. Isso já fala muito sobre estabilidade e previsibilidade. Desses nove no diesel, sete foram para baixo. É claro que tem conjuntura internacional também envolvida nisso. Mas é só para ilustrar. De nove ajustes, sete para baixo. No total, 22,5% para baixo no diesel. Na gasolina, sete ajustes, cinco para baixo. Em torno de 9% a redução. Se você pegar de janeiro até dezembro numa reta. Claro que houve assolações ao longo do tempo. No gás de cozinha, a gente ajustou muito pouco. A gente não fez quase mudança. Dois ajustes ocorreram apenas. Os dois para baixo. E a redução, no geral, em torno de 25% para o botijão de 13 quilos. E no que haver, que é esse combustível que está agora nessa questão toda de redução, etc. Nós tivemos, de trimestre a trimestre, terceiro trimestre do ano passado para esse trimestre que passou agora, penúltimo trimestre do ano, um terço de redução. E se pegar o ano, 20%, 19,6%. Então, olha, nós tivemos, em geral, uma redução, foi um ano de redução do combustível. Dois fatores concorrem para isso majoritariamente. Geral, embaixo deles, cada um tem subfatores. Mas o primeiro, desconectamos da tal da PPI, que era a paridade de importação. Ou seja, tudo que acontecia lá em Roterdã ou lá em Rio-Sul, impactava diretamente em dólar no Brasil. Um país importador de, aliás, um país autossuficiente em petróleo, não importa petróleo praticamente, e dono de um parque de refino invejável. Quando o presidente Lula chamou atenção no programa de governo, ainda na campanha, e falou em abrasileirar os preços, o que ele disse foi exatamente isso. Olha, referência internacional vai lá, mas nós temos que incorporar fatores que dizem respeito à luta do Brasil para ser autossuficiente e ao fato de, hoje, concretamente, sermos importantes refinadores no mundo e produtores de petróleo. Isso tem que beneficiar o país de alguma forma, senão não faz sentido. O que nós estávamos fazendo era simular um cenário de importação de 100% do óleo e um cenário como se nós não tivéssemos refinaria nenhuma. Então, isso acabou. O outro, o outro grande fator, grande conjunto de fatores, foi a conjuntura internacional. Nós tivemos uma alta no meio do ano expressiva, regulamos aí o processo todo dentro da nossa nova política de preços, conseguimos manter uma certa estabilidade e, de fato, no absoluto, no valor absoluto, acabamos o ano com um valor menor. As reonerações são um fator quase que excepcional desse ano, porque no ano passado, e eu vi a colô da Miriam, dei muita razão a ela e disse isso quando senador também, aquela atitude simplista de tirar os impostos de um produto tão essencial, tão presente na economia quanto é o combustível em geral, desfalcando os governos de Estado, por mais que alguém não goste de governo, é inegável que eles tenham um papel importantíssimo na sociedade, é o hospital público, é a escola pública, é a segurança pública, tirar esse orçamento para dizer que o preço baixou artificialmente era de uma simplicidade atroz, é terrível. Então, agora este governo está tendo que, além de tudo, reconstruir o marco tributário, o pacto federativo que foi acordado pelas entidades, membros da federação, onde, por exemplo, o ICMS do combustível é uma das principais fontes de receita dos Estados e você não pode simplesmente acabar com isso, não é canetada. Então, nós estamos nesse processo, observando, o governo está aproveitando também os melhores momentos para fazer a entrada das reonerações gradualmente e o ministro Haddad tem razão, o impacto da reoneração será de em torno de 0,30, 0,33 centavos para o diesel. Nós baixamos em 8 do 12, agora em 8 de dezembro, 0,27 centavos e baixamos agora, no dia 27 de dezembro, outros 0,30 centavos, total 57 centavos contra 30, 33. Então, não há motivo absolutamente nenhum, mesmo com reoneração, para em janeiro haver aumento na bomba. Ao contrário, há motivo para baixar o preço. Presidente, feliz ano novo para o senhor também e para a empresa Petrobras. Eu queria continuar nessa questão do preço, porque para muita gente no mercado e muitos analistas, na verdade, perdeu-se previsibilidade e transparência na formação de preços quando vocês deixaram a variedade de preço internacional e criaram outra coisa que o senhor chamou de abrasileiramento. Eu queria só fazer o seguinte, conjuntura favoreceu o governo, teve o preço do petróleo, no preço do combustível, seria preço internacional de petróleo, mais o dólar. O dólar caiu em vez de subir como se previa. E teve um momento de alta dos preços do petróleo, mas depois eles cederam. Então, a conjuntura favoreceu. Quando o preço estiver subindo e o dólar também, o que vocês vão fazer? Também vão tentar fazer, não reduzir, não aumentar o preço, vão também abrasileirar. Quando um preço é artificial, alguém está pagando, como o senhor sabe, assim é a economia. Então, o que vai acontecer quando a conjuntura não for tão favorável, presidente Jean-Paul Prats? Em primeiro lugar, então, Miriam, com todo respeito a esses analistas que você menciona, queria saber o que eles esperam em termos de transparência. É um tabelamento? É um preço todo divididinho, cada componente que a Petrobras existe? É uma regra transparente. É uma regra transparente. Que ela coloque para todos os seus concorrentes exatamente como ela faz o preço em cada lugar do Brasil. Isso não vai ocorrer, esqueça, isso não vai ocorrer. E em relação à previsibilidade, não havia mais imprevisibilidade do que o que estava antes. Hoje é previsível. Hoje, quem importa, que não é para mim o analista, tanto menos o analista e mais o caminhoneiro, por exemplo, ele tem um preço previsível, sim. Quem usa botijão de gás também tem um preço previsível. É bem verdade que nós temos, lembro que você sabe perfeitamente, muitos agentes ajusantes da refinaria. A porta da refinaria é o nosso preço base. Ele, às vezes, representa um terço do preço que chega à bomba ou que chega à casa das pessoas na forma de botijão de gás. Então, há outros componentes para falar. Mas, para falar pela Petrobras, muito confortavelmente, eu posso dizer que não há artificialidade nenhuma no preço que a gente está praticando e tanto não há que o mercado financeiro respondeu valorizando as ações em mais de 80% em reais e mais de 110% em dólar. Então, há uma habilidade no processo de construção desse preço que mantém a referência internacional como base, estabelece uns certos períodos de reajuste com mais inteligência e usando a estrutura que a Petrobras detém e que pode, justamente, ter mais eficiência em prover esse preço um pouco mais estável, mas sem absolutamente dar qualquer prejuízo à empresa. Porque, se tivesse sido detectada qualquer suspeita desse tipo de prejuízo, mesmo nesse processo, quando houve essa alta, onde a gente também, de alguma forma, manteve o preço estável, a gente já fez isso, já mostrou que é possível, a gente teria uma grita no mercado e a ação desconcaria. Não aconteceu isso. Então, o mercado confiou nessa gestão, o mercado não viu essa falta de transparência que alguns acusam, e essa transparência que alguns querem, talvez seja para dar aos concorrentes uma melhor condição de concorrer com a Petrobras. Isso não se faz. Nós temos o direito, você não pede exatamente o breakdown de todas as tarifas aéreas quando você compra uma passagem. Aliás, para falar nisso, justamente dizer também que o combustível é um componente importante, mas há outros componentes na tarifa, nós estamos discutindo, participando de um trabalho sobre passagens aéreas. Certamente não é o combustível. Há empresas aéreas, não vou citar o nome, que se gabaram no balanço anual de terem conseguido um lucro maior e mostraram nos seus gráficos lá, para os seus investidores lá fora, que conseguiram se aproveitar de uma situação onde o combustível baixou e elas aumentaram o preço da passagem. Se gabaram disso para dizer que tivemos lucros por isso. Então, o combustível, como eu disse, baixou um terço do preço do que era. E o combustível, em alguns trechos de passagem, quem sabe, viaja mais de avião e sabe disso, é inexplicável que mesmo os percursos com os mesmos quilometragens tenham diferença de preço tão grande. Eu sei que também tem aquela questão da interioridade, eles sempre usam isso, mas isso é uma discussão muito mais profunda do que simplesmente o preço da Petrobras, que, aliás, obedece, no caso do que é a ver, ao preço do mercado internacional assinado em contrato, uma a uma, com as empresas aéreas. Elas assinam esse contrato. Quando elas querem mudar isso, elas vêm e negociam seus contratos. Então, a gente está realmente seguindo preços de mercado brasileiro. Nós estávamos num mundo completamente, aí sim, artificial, de um país que importar como se fosse um 100% importador de petróleo e não tivéssemos nenhuma refinaria. Eu dizia que o Brasil era uma vanuatu petrolífera, debaixo do PPI. Agora, não. Nós somos o velho e bom Brasil que chegou à autossuficiência, graças também à Petrobras, e que tem isso como vantagem competitiva. Nós temos que usar isso. E a empresa continuou dando lucro e satisfazendo seus acionistas, o majoritário e os demais. Presidente, ainda que não seja o único item, se houver margem para diminuir ainda mais o preço do querosene, de aviação, porque há uma pressão política muito forte em cima disso, o governo tentando lançar aquele programa Voa Brasil, que ficou para o ano que vem, e as empresas também citam, embora tenha já baixado o preço, o senhor vê uma margem para baixar ainda mais esse preço e, pelo menos, influenciar um pouco nesse sentido? Marina, nós estamos fazendo todos os esforços, dentro dos trabalhos de conjuntos que estamos fazendo com o governo, estamos praticando e participando desse esforço. Mas, como eu disse, esse preço é um preço praticamente igual para todos os aeroportos próximos aqui concorrendo. Ninguém pode dizer que vai na Argentina, vai abaixar mais barato, nem nos Estados Unidos vai abaixar mais barato. Quer dizer, esse é um preço do mercado baseado em referência internacional, até porque a maior parte do volume do que haver, de fato, é para aqueles aviões gigantes que fazem a travessia transatlântica. Então, é uma exportação que você pratica quando você vende em Guarulhos, quando você vende no Galeão para voos internacionais e a maior parte do volume, é uma exportação que você pratica. E o componente de gasolina, o componente de querosene de aviação, ele no Brasil, e as aéreas às vezes falam isso, ah, ele é maior do que nos Estados Unidos. Sim, mas isso aí é uma estatística que pode ser vista de duas formas. Não quer dizer que o preço absoluto seja maior do que nos Estados Unidos. Não é. O que acontece é que, certamente, o preço cheio da tarifa lá tem outros componentes. Por exemplo, os salários dos pilotos, das comissárias, talvez seja maior. Ou talvez eles ofereçam mais vantagens aos passageiros. Ou talvez cobrem menos coisas fora da passagem. Eu não sei que isso não é o meu problema. O problema é da ANAC, de fiscalizar um mercado que tem poucos agentes, essa que é a verdade. Isso, eu falo que, como senador, pediu uma investigação tarifária em 2019, em relação a tarifas aéreas. E, eventualmente, a gente vai participar como fornecedor, um dos fornecedores de que haver, porque também há três ou quatro, dependendo dos aeroportos. Doutor Prats, eu queria saber o seguinte, a ministra Marina Silva defendeu um teto, que o Brasil tenha um teto para a produção de petróleo. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Alguns países... Olha, em primeiro lugar, quero dizer, deixar a ressalva aqui, que não existe absolutamente nenhum embate da Petrobras ou do seu presidente com a ministra Marina Silva. Eu tenho a ministra Marina Silva como uma referência para mim. Eu sou gestor ambiental, formado na Universidade da Pensilvânia, na época da Rio 92. Então, participei e participo da vida de Marina Silva e ela da minha há muitos anos, muitas décadas. E converso com ela sobre esse assunto, da substituição do petróleo, da necessidade da reposição de reservas. Respeito tremendamente o Ibama. Trabalhei com licenciamento ambiental em parte da minha vida. Respeito os órgãos ambientais estaduais também. Então, eu faço parte dessa comunidade. Me cabe hoje dirigir, conduzir a Petrobras, que é uma empresa de petróleo em transição. O meu entendimento é que o ceiling, um teto para o petróleo, num país como o Brasil, ainda talvez fosse uma coisa que estivesse numa fila. E existem várias outras coisas que a gente precisa pensar. Inclusive, em relação à própria Amazônia, eu já disse assim, se explorar petróleo, buscar, não é nem furar para produzir ainda, mas buscar para saber se tem. A 170 quilômetros do Amapá e a 580 quilômetros da Foz do Amazonas, não é tão pecaminoso assim. É um processo de prospecção, como a gente agora fez ao arrematar áreas na frente do Rio Grande do Sul, para também abrir uma outra fronteira na bacia de Pelotas. Por que a gente precisa fazer isso? Porque, do contrário, se o pré-sal acaba ali em 30, 35 anos, e a gente não controla isso, o petróleo continua a ser importante para a humanidade durante 50, 60 anos, nós teríamos, teoricamente, que começar a importar petróleo de outros países. Petróleo mais carbonizado, petróleo que não paga royalties para os nossos estados, para o nosso estado brasileiro, e petróleo que não gera emprego no Brasil. Então, nós temos que fazer o nosso trabalho, continuar caminhando na mesma trilha. Eu digo que, para a Petrobras, Miriam, a gente não faz transição energética, a gente faz metamorfose ambulante, porque a gente tem que sair caminhando na mesma trilha mais um pouquinho e ir se transformando em uma outra pessoa, em uma outra empresa, com outros produtos, mas ao mesmo tempo que a gente vai caminhando e continua faturando um pouco naquilo que a gente sabe fazer. Isso é inevitável. Mas o senhor, então, é contra a proposta da ministra Marina Silva? Desculpa, porque, assim, o senhor falou várias coisas importantes, mas não respondeu a essa pergunta. É contra ou a favor da proposta? Não, não, eu não sou contra, apenas acho que há outros fatores, há outros ceilings, outros tetos, limites, que a gente precisa também discutir e colocar. E se isso for um conjunto de limites que indicam para os investidores, para os consumidores, para os cidadãos, que há um planejamento na transição energética com fases, com anos, eu acho muito bem-vindo. Mas acho que também tem que se falar de consumo, tem que se falar de uso da floresta, de uso da terra, de uso do mar, para outras funções, não só para a geração de energia e a substituição de onde vem. Por exemplo, a gente fala muito em veículos elétricos, isso já é muito vezeiro, eu falava isso há muitos anos atrás, e não lembra dos componentes, do que vai ter que ser feito em mineração para ter baterias, para ter todo esse processo. E a mineração como será? Será uma mineração cirúrgica? Será uma mineração que terá o mínimo de impacto ambiental possível, mas será necessária ainda? Ou a gente vai criar elementos e componentes para esses veículos elétricos que não serão de natureza mineral, que é quase impossível? Então, se for químico, vai precisar do petróleo? Vai ser petroquímico? Vai ser gás químico? Vai ser bioquímico? Então, a gente tem muitos embates ainda. E eu acho que só colocar uma bandeira, só dizer assim, o petróleo é feio e ele tem que acabar tal ano, é muito pouco, vai ser muito vazio o processo. Não sou contra. De novo, acho que todos os países têm que ter essa meta. Nós mesmo, como empresa, quando vendo uma meta dessa num país, nós, como empresa, temos que estabelecer a nossa também. Nós temos um pico aí programado, 2030, 31, 32, que é o pico da produção de petróleo da Petrobras. A partir daí, ela vai suavemente, vai pousar essa grande fonte de receita para começar a ser substituída por outra. Afinal de contas, transição energética não é ruptura, é transição. E tem uma gradualidade natural envolvida. Presidente Jean-Paul Prats, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Globo News. De novo, bom ano para o senhor, para a Petrobras também. Obrigado, Marina. Obrigado, Miriam. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. É importante a gente ter esses diálogos, é importante esclarecer a todos. Transição energética não é fácil de entender. É verdade. Obrigada também, viu, Miriam, por participar dessa conversa. Um beijo para os dois. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.